E aí galera, beleza? A Fibat está aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Sleek Pool E bom galera, estou aqui para continuar a nossa saga, vocês adoraram o último vídeo de Sleek Pool Então se vocês querem ver mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like Pra você que não conhece, Sleek Pool é um jogo muito duro de terror pra celular Que é meio que a mistura de Granny com Hello Neighbor e tem uma história totalmente doida Sobre um palhaço assassino E o nosso irmão está perdido, nós temos que achar E a nossa única pista é aquela casinha ali da frente, que é a casa do palhaço assassino Vou mostrar um pouquinho pra vocês antes de começar aqui, pra você que não conhece Se você não viu, eu já gravei um vídeo de Sleek Pool, tá aqui no cardizinho Mas beleza, vamos começar a treta, né? Deixa eu só chamar a atenção do palhaço só pra mostrar pra vocês como que é esse garoto Vem cá palhacinho A gente toca a campainha, né? Dá uma espaçada, né? Porque aqui é que nem Hello Neighbor, toca a campainha pra chamar atenção Vem palhacinho Vem palhaço Eu acho que o palhaço tá ocupado, não tá? Cadê você amigo palhaço? Ai meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo, olá, 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 esse daqui é o nosso querido amigo palhacinho, galera Ele que vai atrapalhar o nosso dia hoje Mas beleza, vamos fazer tudo o que nós precisamos para começar essa loucura A gente pega aqui o cabo, pega uma escova de dente, vem aqui na máquina de crafting e bota aqui, bota aqui e crafita Beleza, isso daqui a gente vai fazer a chave primária, né? A primeira chave que a gente vai usar para as nossas aventuras Que é a Brush Key, beleza Agora que a gente pegou a Brush Key, a gente pode... Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem algum item que a gente pode levar Aí, o machadinho, o martelinho, né? Pra gente quebrar na cara desse palhaço E beleza, vamos lá Vocês me falaram algumas informações cruciais no último vídeo E uma coisa muito interessante, galera Que os desenvolvedores do jogo entrarem em contato comigo Com o e-mail todo em português, sabe? Eles deram o trabalho de traduzir E eles conversaram comigo e falaram algumas coisas sobre os próximos updates do jogo E me deram até algumas dicas, galera Eles falaram que lá no porão que eu vou... Ai, meu Deus, pera É bom eu pegar... Ai, caraca, que susto! Meu Deus, eu vou morrer Eles falaram que lá no porão que eu tava Eu tinha esquecido de pegar a Flashlight Sem a Flashlight a gente não consegue no porão, galera Porque é muito escuro Mas beleza Eles me falaram Tanto os desenvolvedores quanto vocês me falaram Que lá no porão tem uma chave que eu não vi Calma 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus, cadê esse palhaço? Cadê esse palhaço? Calma, calma Eu tenho medo desse palhaço, minha gente Eu tenho medo desse palhaço Ok, eu tenho isso daqui Que isso daqui eu vou poder tacar no palhaço Pra ele ficar um tempinho Sem nos atrapalhar Beleza Aqui Alguma coisa Beleza Ele tá pra cá, né? Vem cá! Vem cá, palhaço! Acertei! Beleza, 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 beleza Pega aqui o martelo Vamos descer Vamos descer Ok, esse aqui é o porão, galera O porão que vocês falaram que tinha a chave escondida Eu só preciso achar ela E precisamos tomar cuidado com o nosso querido amigo Slender, né? Nosso querido amigo Slenderzinho, ele vai aparecer aqui Ai, ai, eu sempre esqueço que ele aparece Sai daqui, Slender Sai daqui Beleza, vocês falaram que é na caixa Isso A chave do segundo andar, galera Opa Meu Deus Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Meu Deus, ele vai vir Meu Deus, galera Ele tá atrás de mim Calma Vamos derrubar ele Vamos derrubar ele Vem! Vem, palhaço! Acertei, acertei, acertei Beleza, beleza, beleza Eu não vou pegar mais a chave Ai, meu Deus O meu mouse bugou Eu não vou pegar mais aquele martelo Porque agora eu já não posso mais usar ele Beleza, beleza, beleza O que a gente aproveita? Sobe aqui Vamos pro segundo andar E... Eu abri a porta Fecha essa porta Meu Deus, o que é isso? Ok Tá, aqui nós temos Meu Deus Tá, pega a lanterna Meu Deus, o que é isso? Tem uma faca? Eu posso pegar essa faca? Não Meu Deus Tem alguém conversando comigo Ok Beleza O que que aconteceu? Tem uns sons estranhos, tá E vocês falaram que eu tenho que pegar uma boneca, galera Ai, meu Deus Se esconde aqui Se esconde aqui Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu tô sentindo que ele vai vir, galera Eu tô sentindo que ele vai vir Ok Meu Deus Eu acho que eu tô sentindo ele subir a escada, galera Eu não sei se é melhor eu fechar a porta Se é melhor eu ficar aqui Fecha Tá, vocês falaram que eu tenho que pegar alguma cabeça de boneca? Algo que é essa? Alguma cabeça Alguma cabeça Tem alguma cabeça que eu preciso pegar aqui? Meu Deus Meu Deus Quem que tá falando no meu ouvido, galera? É o que? Meu Deus Que casa doida, galera Eu que não quero ficar mais aqui, viu? Meu Deus Ok, ok, ok Tá Ai, ele tá aqui Meu Deus Sai, sai Ai, eu não consigo correr Calma Não, ele sobe Calma Não Beleza, galera Estamos aqui de volta na casa Ok Vamos dar uma exploradinha geral Ver se a gente acha alguma coisa Algum item Eu ainda quero dar mais uma olhada direito Lá no segundo andar, galera Porque, né A gente acabou de subir lá E eu nem olhei as coisas Nem vi todas as portas Mas o meu medo É o palhaço, galera Esse palhaço aí, ó Ele ferra com a nossa vida, viu? Ok Beleza Devagar Ok Ai, meu Deus Eu tô escutando passos Eu tô escutando passos Sai Esse palhaço é muito Ó lá Fecha, fecha, fecha Você não vai me matar, não, meu querido Você não vai me matar, não, ó Não vai matar Não vai matar Pode voltar pra sua casa, viu? Volta pra sua casa Ó, você quer a chave? Aqui, ó Pou Calma Pou Toma essa chave aí pra você, meu querido Toma Pou Aí, a chave aí pra você Fica com ela, viu? Fica com ela e vai embora O que acontece? Será que tem como eu pular aqui a cerca? Sem que ele me veja? Não, né? Não, não dá pra pular Beleza Vai pra casa, meu palhacinho Vai pra casa, palhacinho Vai Ok, galera Tô tentando entrar aqui pela lateral Beleza Ó Não 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 Beleza, 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 beleza Meu Deus Eu pensei que eu ia morrer Eu não tinha visto aquela trap Pra mim Pra mim o palhaço não botava trap Não Isso aí Opa Sai Meu Deus Ele deu um gritaço Um gritaço Ó Tô indo pra casa Viu, palhacinho Vai pra trás, viu? Vai embora Vai embora, palhacinho Isso Pode voltar, palhacinho Pode voltar Que eu vou pra minha casinha Você vai pra sua E cada um fica feliz, né? Beleza Vai pra lá, palhacinho Vou até fechar essa porta aqui Só pra ele não me espionar, né? Ok, ele tá voltando Isso Volta por lá Porque eu já entro direto na casa dele Calma Beleza Ótimo, 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 ótimo Ótimo Vamos aproveitar Já que ele foi por ali A gente vai pela porta principal Beleza Ok, 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 ok Abriu Beleza O bom é que o segundo andar A gente já abriu, né? Ai meu Deus Eu nem sei onde eu tô, galera Aqui Tá, tem umas coisas muito doidas Mais traps Beleza Vamos subir, vamos subir Vamos subir Que eu quero analisar o segundo andar aqui, galera Ai meu Deus Pera, mas eu já abri Eu vou precisar abrir de novo Tá, calma, 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 calma Vem pra cá Uh Beleza, beleza, beleza Vambora, 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 vambora Pra mim era só eu abrir uma vez Que já tava tudo pronto Ai meu Deus O pior é esses sons, galera Esses sons dá mais medo que tudo Beleza, beleza, beleza Então eu preciso segurar a chave Isso era uma coisa que o Felipinho aqui não sabia, viu? O que precisava era segurar a chave pra ir embora Ok, o que eu posso fazer? Vamos fazer assim, ó Uh Atende a porta aí, bestão Não, 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 não Ué Não, 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 não Ele pulou a janela como assim? Como que ele apareceu do nada? Vai pra casa, meu filho Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Vai meu querido, volta 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 que eu volto e a gente fica amigo, né? Ok, galera É hora de tentar mais uma vez Vamos Abriu aqui Eu vou só subir direto Vou só subir direto Ai, não Não, não, não Sai, sai Sai Bim, bim, bim É muito difícil esse palhaço, galera Calma aí Não, eu tenho mais vida Beleza, beleza, beleza Eu pensei que eu não tinha mais vida, não Ok, ok, ok Bugou alguma coisa Porque falava assim Eu só tenho mais uma vida Daí eu morrer Agora eu tenho duas Tranquilo, galera Tranquilo Melhor pra mim Vambora, vambora, vambora Eu não sei porque Mas eu não tô mais conseguindo correr Tá Meu Deus Beleza Eu tô tentando Ele tá vindo na minha direção Eu tô tentando desviar Pra onde ele tá indo Beleza Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir E Beleza Fecha essa porta Ok Aqui Ai, eu esqueço esse fantasma E essa porta aqui Eu preciso da Creepy Room Key Beleza A chave Tenebrosa Fecha essa porta Fecha essa porta Entra aqui Entra aqui Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Será que eu posso sair Enquanto ele tá mexendo? Não Ok Deixa ele lá Deixa ele lá Meu Deus Vai embora Meu filho Vai embora Vai embora Vai embora Ele não vai sair não? Ele não vai sair, né? Que bom Que bom Que bom Beleza Uns gritos normais Sempre normal escutar gritos Vambora 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 Aqui Ele vai voltar, né? Não Então onde que ele foi? Ok Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse andar Tem alguma coisa aqui? Beleza Nada Eu não sei se ele tá nesse andar É o que, meu querido? Pra você Você tem que me atirar Tá Eu tenho que atirar nele primeiro Beleza 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 Deixa esse bichinho andar Deixa o bicho andar Deixa o bicho andar Ok Beleza Alguma coisa aqui O banco eu tô explorando Pela primeira vez Eu tô andando bastante Pelas salas, viu? Só que eu vou andar de baixo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por que que eu tive que quebrar um negócio? Dá pra pular aqui, não? Dá Beleza Cai aqui Opa Ele me viu? Eu Eu não sei se ele me viu ou não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu acho que ele tá vindo, galera Ai, 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 ai Eu quero olhar as salas dele Não Ok Beleza Vem pra cá Meu Deus, galera O pior é esses sons doidos Não Eu tinha Eu ia pular Não, 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 não Beleza, galera Tô aqui na casa do palhaço Eu vou tentar dar uma olhada de novo Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa Alguma informação Tá Beleza É o que? Não, 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 não Eu não quero olhar Não Não Ah, não, galera Ah, não Mas beleza, galera Ó Como acabou minhas vidas Eu vou tentar de novo E eu já venho Beleza, galera? Eu já venho Beleza, galera Voltei aqui E ok Naquela sala que eu morri Logo no último Antes de ter esse corte Eu achei essa chavezinha Embaixo da mesinha Então, tipo Se você subir Eu vou tentar mostrar pra vocês rapidão Ó Se a gente entrar na casa Vim pra cá Eu vou tentar ir rápido Pra mostrar rapidão pra vocês E vim direto Pra essa sala Aqui Vai ter a Creepy Room Key E é ela que a gente vai usar Pra abrir a porta lá de cima Beleza Cadê o palhacinho? Cadê o palhacinho? Eu quero que ele venha até aqui Porque aí eu posso derrubar ele Né? Porque eu consegui fazer tudo rapidão Se eu usar martelo Então a gente tem Ó Toma! Beleza Derrubei Cadê meu martelo? Ai meu Deus Eu tô preso aqui Ai meu Deus Meu Deus Ele tá Cadê meu martelo, meu querido? Tá, tá pra cá Beleza Peguei o martelo Agora a gente sobe Vem aqui Abre a porta Beleza E aqui é a Não, não, não É a outra sala, né? E aqui a gente usa A Creepy Room Key, galera Aqui E aqui a gente tem Várias coisas E tem essa doll head Que eu posso pegar Calma Deixa eu dropar então Essa coisa Pega esse negócio Beleza Ele vai vir Sai daqui E toma Beleza 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 Derrubei ele Não, não, não Sai da fechadura Sai da fechadura Beleza 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 Ai eu dropei a chave Não, mas tá aqui Creepy Room Key Beleza 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 Agora que eu tenho A porta Não, a porta não A cabeça de boneca E uma lanterninha Eu posso descobrir Um pouco mais Sobre a história Eu boto aqui A cabeça de boneca E aí a gente Completou a parte E se a gente descer Galera Aqui a gente tem Essa região Tenebrosa E aqui são várias salas E essa aqui É a única aberta Tá, então fecha aqui E aqui é a sala branca Galera Olha só que legal Uma sala branca E aqui a gente tem Algumas coisinhas Né, calma Dá pra eu ativar Alguma coisa E se a gente ativar Isso aqui, galera A gente tem uma história Sobre o Slick Pool Olha só Ele quando era bebê Que bonitinho Ele lá brincando Ele no seu aniversário Fazendo, né Seus primeiros anos E ele Era um homem guloso Era um Ele queria uns biscoitinhos E Ele derrubou o vaso Eita Derrubou o vaso Os pais Ficaram bravos Com ele Os pais Ficaram muito Bravos Com ele Caraca Que vaso é esse Viu Os pais Ficaram bem Mais bravos Com ele Meu Deus Por causa Por causa Por causa De um vaso E ele ficou Muito triste Aham A galera Zoava ele A galera Não gostava Dele E ele Ficou louco E ele Meu Deus Por causa Disso Que ele é O palhaço Do mal Ele era Só um garoto Normal Mas aí Sabe Os pais Ficaram muito Bravos A galera Começou a Tratar ele Mal E ele Ficou Doido Meu Meu Deus Ok Aqui a gente Precisa da Basement Key Eita Que esgotão É esse Aqui Que esgotão É esse Vamos dar Mais geral Vamos dar Mais geral Nesse esgoto Que que é isso Ah Queime o ursinho Com o fósforo Ai meu Deus Pra conseguir A chave Da dungeon Beleza Que doido Galera Então esse jogo Tem uma puta História por trás Tem muitas Coisas Pera aqui Dá pra escapar Como que isso É por aqui Ah Que demais Agora a gente Tem uma Uma coisa Mais fácil Pra entrar Lá embaixo Que da hora Galera Mas beleza Eu vou esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quiser ver mais Slick Pool Não esquece de deixar O seu like E até o próximo vídeo Galera Falou